É a mulher, é a mulher, é a mulher Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brilhou Ela foi lá pra cidade e eu fiquei no interior Fazendo assim, meu bem, a solidão me ataca Cai a noite um dia, eu venho e só vejo cara de boi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado que ela se arrependa Tô naquela judieira, tô ficando apavorado Tô naquela babadeira de piseiro de esmalte Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Pra calma minha gerisa, eu tô na pescaria Com a minhoca de molho não vejo passar o dia Se volto lá pra casa já é tardíssimo Galo me mata de inveja dando trato na cara Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi É todo mundo no peito É bom demais É forró até umas horas Segura Cadê o grito da galera?